E aí meus amigos A cada um de vocês um forte abraço A todos vocês aqui que nos acompanham Aí meus amigos Que minha mãe plantou aqui 80 peças de café Aqui numa área de 5 por 20 Mas é uma área que plantou os cafés muito juntos Na época Plantou muito próximo a outro Ela já cunhou aqui 2 sacos de café Esses dias aqui Depois lá no terreiro Está lá no terreiro Nós vamos passar lá e ver Mas Tem café demais aqui ainda para apanhar Aqui ela apanhou Ainda tem muito café aqui Numa área pequena 100 metros quadrados aí Olha o tanto de café Aí nós vamos mostrar aí no vídeo galera Aqui meus amigos Para quem trabalha no sítio Tem um cavalinho aqui Cavalinho comendo um Olha um milho aí Cavalinho comendo um milho Aqui tem uns galos aqui Tem uma caixa d'água aqui Vou passar aqui no meio do café Olha você vê Mãe colheu ali 2 sacos de café Está ali no terreiro Eu vou mostrar lá também Hã? Olha quantos anos que sua mãe tem Você está com quantos anos você está? 70 e... Aí ó Minha mãe 74 74 anos ó E a trabalha aqui Aí o café que plantou aqui A plantou aqui Eu medi aqui ó Primeiro eu comprei 25 mudas Café que atua ali vermelho E plantei né? Plantei Sim Eu coloquei uma cana aqui Só que ficou atrasado bastante tempo Daí eu fui arrancando essa cana Fui destruindo a cana E o café chegou né? Ê Café não gosta de cana Mãe gosta que tem que trabalhar hein? E ó Aquilo é meu pai ó Depois disso Depois disso eu fico arrancando mais Fico arrancando mais Ah não tem não viu? Eu também não E agora já está Já está dando Eu já estou colhendo Hã? É 3 sacos de café seco Ah só colheu 3? Está no terreiro Já colheu 2 Mas tem mais de 1 Que colheu ainda Aí ó Agora eu vou mostrar aqui Como é que está? Como é que está? Aí ó Esse aqui já foi colhido Ainda tem café não colheu Ó Mãe já colheu esse pé aqui Já apanhou desse pé Esse aqui eu já apanhei Esse aqui eu já apanhei Mas os que estavam a ver Eu deixei para amadurecer Ainda deixou para amadurecer aí ó Aqui tem 80 pés de café plantado É isso né mãe? 80 pés de café plantado Dá certo Mas a dano é pouco Numa área de 5 por 20 Mas a dano é 60 5 por 20 Quer ver o total de área? 100 metros quadrados Olha o que que é café ó Por isso que eu falo ó Quem mora na roça E tem coragem de trabalhar Numa área de 100 metros quadrados Olha o tanto de café que tem ó E como é que está bonito o café ó Esse aqui já foi apanhado Esse aqui é repanha Já foi apanhado? Já E mãe falou que já foi apanhado o café Agora é repanha Olha para você ver ó Uma área Uma área de pouco espaço Aqui no sítio O sítio aqui é Quatro alquê né mãe? O sítio aqui? É três arqueiros? É três arqueiros? Aí um terreno de três arqueiros Aqui no sítio Ainda tem um quintalzinho aqui ó E olha que aqui é só mãe Que trabalha mais pai Que tem quatro filhos Mas quatro filhos É meio que Tem muita essa coragem não Apesar que tu trabalha na cidade Aí o pezinho laranja A área de cinco por vinte Está implantado aqui Oitenta pés de café E já colheu aqui Três sacos de café Ainda tem muito aqui Para colher ainda Tem muito pezinho novo Aí ó Depois o povo fala assim Não precisa terra grande aí ó Uma terra aqui Cinco por Igual eu falei Por vinte Dá para colher muito café aqui Vou mostrar no terreiro lá Um bocado já colhido aí ó Aqui Os pés de jabuticaba Carregado aqui né mãe Uruncum também Um pésão de manga e espada Aqui aí ó Aí ó Lá tem esse laranjal que some Aí mãe está aqui ó Essa senhora aqui Tem que trabalhar Aqui não tem medo de serviço não aí ó Capinou aqui ó Aí ó Mostrando os pés de banana Aí ó Quantos anos você falou mãe? Eu? É? Setenta e quatro Setenta e quatro anos É Fiz em dezembro Dezembro Aí ó Quatro anos Aqui tem um Uns mais pés de café aqui ó Prantado Ó esteco aí para Jogar aí no Né mãe? Jogar aqui no meio das plantas aí né? É Aí pés de mandioca Tudo aqui tem plantado aqui ó Tudo mãe planta Aí o si vem aqui na roça Geralmente para buscar banana Aqui para cima Aqui para cima Plantar meu si não quer né? Aqui para cima tem o laranjal Para mostrar Tem o laranjal aqui para cima? Aqui também tem Vamos lá então ó Só que aqui limão Olha lá como é Você vê? Mãe com setenta e quatro anos Ainda animada para trabalhar na roça ainda Aí ó Limão O sol aqui está bem quente aqui um pouco Aqui você bateu tudo de máquina Tudo de máquina? Aqui sim Aí ó Isso é tudo mãe ainda mexe na roça Mãe setenta e quatro Pai está com quanto mãe? Meu pai está com sessenta e sete E pai com sessenta e sete Só os dois que mexem aqui na roça Todo dia Eles estão aqui A espinheira santa está aqui Aí tem os pés de laranja Aqui ó Se os filhos viessem para ajudar Capinar Zelar Ajudar Não fica difícil não A união fazia a força É a coragem É Deu pouco né mãe Deu pouco laranja É a senhora vê Pé de goiaba Olha lá Canavial aí Olha lá para cima Aqui é Três alqueiros É quase quatro Olha que vaga Aqui acima Tem uma vaga Porque acima aqui Some Parece um campo de avião Parece Vira uma área bem Tensa né Planada Tem uma água Corre ao fundo aqui Aí ó Sítio aqui Quando mãe Foi comprar Como disse Ela tinha uma parte dela E comprou a parte dos outros Irmão né Foi Aí foi uma luta Porque naquele tempo Foi difícil né Aqui mesmo A laranja É Murcota 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 Abelha hein As abelhas para aqui afora Olha o Joana aí Agora vamos lá mostrar Aí ó Aqui um As laranjas Ah é limão Esse é limão Vocês querem levar dentro Ali em casa tem um lugar de limão Mas esse até que é limão Não sei como é que é limão lima Ali do outro lado ali ó Ali assim Aquele lado ali morou meu avô Ali ó Deixa eu ver se dá para ver a casinha Não vai dar lá Aqui um pé de jabuticaba Ali tem meu tio que mora ali ó Logo à frente ali ó Ali é um que morou meu avô lá ó Tem até uma casinha lá Não vai dar para ver Um casarão lá Uma boa Uma casinha boa lá E aqui a divisa aqui é o rio né É A divisa aqui é o corgo Essa mata aqui também é nossa Só que esse lado de cá É um que tem esse verde Mais no fundo ali Pertence para cá ó É essa mata ali nossa Aqui nós vamos Fazer uma avorta aqui ó Mãe está na frente aqui ó 74 anos Uma xeriga pocana Não é morcota Murcota Nunca vi falar Espinheira santa aqui ó Que mãe plantou também ó Mãe remédio natural é com ela Pimenta giló lá Pimenta Aonde? Ah a árvore lá né Pimenta giló Giló pá Ou giló É Um negócio assim né Ligera Aí ó Mãe já capinou esse quintal Não sei nem quantas vezes E o mato cresce né Mandioca Vai lá mostrar o O pé de limão Aqui ó Os pés de limão Mãe plantou aqui também ó Esse é o limão taiti aí ó Olha o tanto Olha como é que está carregado o pé ó Direto E está caindo Cai Olha o tanto O que é limão ó Limão taiti ó Fazer Suco Coisa boa né Limão taiti Agora nós vamos Chegando mais ali Para frente ali ó Nós vamos lá nos porquinhos também né Aproveitando já É mesmo Está mostrando É Aí ó Isso aqui é mãe e pai Que fica aqui na roça Trabalhando aqui ó Já Na verdade está aposentado Tranquilo Mas gosta Toda vez gostou de roça Eles não vão largar Dessa vida de roça mesmo né Está no sangue Agora nós Como diz né Os carros de banana Aí os carros de banana Como é que está bonito Mas está bonito Ali tem o que você quer O que está a cola lá Ah é verdade ó Olha um sítio aqui de Três alqueiras aí ó Um sítio Olha ó Olha os carros de banana Olha lá como é que está Aqui Olha o pé de café Como é que está carregado ó Aí o trem está bonito ó Esse aqui é Catuá amarelo Catuá amarelo né É Olha como é que está ó É igual eu falei gente Isso aqui é repanha Agora é repanha A repanha deles É repanha Estava do jeito Aí está dando uma café aí ó Estava do jeito Que a gente chegava assim Pegava com as pencas assim De tanto que deu Uma pessoa aí com uma área Um hectare de terra aí Nossa mãe É da sobrevivência do café Aí ó O preço que está o café hoje Aí ó Aí ó Tem um paiózinho aqui ó Aí abre um pouco aqui Aí ó Tudo simplesinho né É tudo simples A humildade que manda O cavalinho ali ó Tudo corrido aqui no sítiozinho Aí ó Tudo corrido aqui no sítio Aí ó Ó o milho Aí ó Esse balaí foi o filho Olha o balaí que mãe fez ó Aí ó Balaí mãe que fez ó Isso aqui é o quê? Uma quarta? Não sei não Não sei não Não sei o que eu fui Eu dava pra mim Eu mandei o balaí pra cá Mas eu não consegui não Eu fiz o balaí Aí ó Pai fez uma garagem aqui ó Que é a garagem do Ó A garagem desse É coisa de bambu Mas é tudo simplesinho É bom demais né Roça é Aí Cachorrão Como é que o bicho está gordo Aí o cafezinho aqui ó Café está aqui ó E o panhado ali Como eu mostrei aí ó Aqui tem dois sacos de café Dois sacos né Aí você vê Um pedacinho de 5 por 20 No caso dá 100 metros quadrados E tem café pra apanhar lá ainda Dois sacos de café seco Dois sacos né Já está na hora de limpar já Aí ó Pra cá também aí ó Olha o que pai mexe Com as criações dele aí ó Tira o leitinho dele aí ó E vende lá pro rapaz lá Fazer requeijão Aqui tem um Pé de coco da Bahia Aí ó Aqui era onde antigamente O pai mexia fazendo queijo aí ó Isso aí mas aí mexe Ó Mexia fazendo queijo Hoje não mexe mais né O Zé também está cansado né De roça né Aí não é fácil né É Nós que está Põe o Zé no bolso Aí Ah Cansado nada Põe o Zé tudo no bolso Tem a cangaia aí Tem um lugar de fazer uma Quitando aí o forninho Uma área de serviço aí Tanquinha Ah é Aqui que mãe fez também ó Isso é Aí tem uma galinha aqui Aí ó Ó Isso aqui é mãe que fez aí ó Pai fez a cobertura aí ó Cobertura Aí já tinha cingião aqui Mãe fez a fornalha aí ó Fornalha de lei Mas que é mãe minha que fez ó Você vê ó Bem certinho ó E eu trabalho pedreiro Mãe está trabalhando melhor Do que eu aí ó Olha você aí Aqui Não mãe Fala com a senhora a verdade Você está trabalhando melhor Do que eu Aí ó Fornalha aí ó Mãe de 74 anos aí Cozinhar frango né Coisa boa hein E o pé de jambolão Ah é O pé de jambolão Aí ó O pé de jambolão ali ó Está carregadinho Vamos no pé de jambolão Vamos mostrar para cá também ó Aqui no sítio aqui ó Três alqueiros de terra Aí Pé de jambolão Olha como é que está carregado também ó Passarinho está aproveitando Fazendo a festa aí ó Aí os pés de jambolão Passarinho ali escondido Aí aqui Aí Ali o sanhaço Está voando ali ó Não vai dar para ver direito o sanhaço Vamos mostrar aqui perto da horta aqui O pariri Ó mãe Pariri sabe para que mãe? Pariri É Está muito Anemia 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 É Aqui ó Mãe está começando A gente vai chegar com a hortinha aqui ó Aqui como é que a hortinha dela está bonita Começando agora Aí plantou uns O que é isso aqui meu milho? Aí o que a saracuda está fazendo ali Aonde? Porque era uma ração Aí mãe começa a mexer com a hortinha aqui Alface Mas a saracuda está estragando Ah mas saracuda tem Aqui Ele foi um canteiro de Pariri Pariri Esse aqui é o pariri né mãe? É Aí o pariri ó E aí é a Essa muda aqui Aí o pariri ó Essa planta aqui é a planta medicinal para que ser mãe? Para curar anemia Para levantar imunidade Tudo isso É Levantar imunidade E várias coisas Só pesquisar na internet Aham Mãe de Cariri Crajiru Crajiru isso Crajiru É o Crajiru Eu vou levar para o Nardel que ele pediu Vou levar para ele que ele tem que fazer um remédio Essa aqui é a pitaia né? Essa é a pitaia Aí a pitaia aqui na roça Isso aqui é a pitaia que ele implantou Aqui tem a maçalica Hã? Aqui tem a maçalica Como é que chama isso aqui mãe? Esse aí é saião Saião? Aqui mesmo a maçalica Deixa eu ver Aqui a maçalica Ah é uma maçalica de vera Remédio de barriga Para da criança né? É E o que tem ali? O que é aquilo ali? Na peneira? Aqui não é um café Eu tenho que plantar Ah é café para plantar? É Ah Ali Ali meu tio mora ali ó Do outro lado do rio ali Ô médico Ali eu plantei E Ali eu plantei ali As peneiras santas Ela arrudinha Deixa eu ver No balde aqui? Aí as cartas de banana Aonde mãe? Essa aí ó As espinheiras santas aí ó Já nascidinha lá Tudo Isso é tudo espinheira santa? É tudo espinheira santa Aí ó Espinheira santa Aí ó Isso aqui É umas plantas aqui ó Tudo viveram As espinheiras santas Muito difícil de encontrar ó Isso aqui Santa Catarina Santa Catarina veio a semente Mãe veio A mãe já está dando semente Agora eu estou fazendo Prantou Aí ó Essa planta é muito procurada A espinheira santa Né mãe? E nesses copos aqui Nesses baldes aqui Eu plantei Eu plantei o Como é que chama meu Deus? Pinheiro Pinheirinho Pinheiro Pinheirinho? Ah só Pinheirinho Nos baldes Ah sim Aí puseram esteco aqui ó Para adubar a horta aqui Está começando a horta aqui De novo aqui ó Mas saracura deixar trabalhar Vai ser bom né? Aí Aqui tem uma caixa d'água aqui ó Vamos põe água para Moiar a horta aqui Agora nós vamos lá O chique dos porcos lá ó Nós passando aqui agora A linda casa lá Agora nós vamos Passar no meio aqui do Do bananal aqui ó Aqui não tem café plantado também Tem café para toda a terra boa Aqui antigamente né mãe Passava água aqui né? Aí a escadinha ali ó Ela era muito difícil Vinha a água aqui ó Mãe abriu essa água aqui Veio abrindo esse aqui na baixa Inchado Desde lá né mãe? Eu estava com 60 anos na época 60? Aí a água vinha aí ó Ela veio aqui na porta Ela veio na porta Tinha até a escadinha Subia aqui ó Aí ó Vinha aqui ó Desistiu É fácil né mãe? Aí ó Aí é o trono do pai senta Olha o pé de mamão Como é que está bonito aqui ó O pé de mamão Que dá de ar aí Ó O que mãe? Carambola né? Essa carambola aqui Desse jeito Vé direto de fruta Você vê aqui está carregado Vem da flor desse jeito E fruta Aí você vê Agora aqui E essa planta aqui mãe? Que é isso? Essa flor Não sabe Comprou a muda Achando que era uma coisa Veio outra muda Veio outra muda Ela já está se secando Ela está aparecendo É com Esqueci o nome lá É Calêndula Mas não é não Olha o franguinho Agora vamos lá um pouquinho Aqui ó Ó O ovo aí ó A galinha botando Cadê? Olha o que eu fiz Aí ó A galinha aí ó Galinha no ninho Agora nós vamos lá no Lugazinho de Prender os pintinhos Botar novo aí ó Aí quando está mais novo Ó Ali tem uma casa De formiga médica É Formiga quem quem Ah está aqui para o fim Desse jeito Ué E daí falou que não tem mais Mas está assim Aqui nós passando aqui Pé de limão Limão doce Ali é articum né Limão doce né Ali é articum Para quem não conhece A árvore aqui ó Nós conhecemos aqui Eu acho articum Outro fala Condensa Condensa mano Condensa Uns conhecem condensa Outras articum Aí ó Foi comprar muda de condensa Ah comprou muda de condensa As frutas secou tudo Aí um cacho de banana Você já ouviu falar que aonde eu não passo Se eu não passar da paz Tem isso Eu não passo Mas como eu não passei Passou Nós não fomos a comer Nós passamos Aí ó Agora nós chegando aqui No chiqueiro do porco Aqui ó Aí o pai fez um cercadinho Aqui ó Tudo feio É mas tá bom Na roça é simples assim mesmo A idade Vocês já estão também Para trabalhar É muita coragem 74 anos Não é fácil não Aí ó Embaúba O céu mais tá bonito Aí tem um bananal aqui Bananeira Embaúba Para tosse Curar tosse Embaúba Para curar tosse É bom Coisa boa Tudo tem serventina Aqui ó Entrando aqui O pai fez um cercadinho Aqui ó A lona aí Quando chove né O porquinho esconde Aí aqui Aí um cercadinho aqui ó Esse cercadinho aqui Tá com Três arrobas né Pra dizer né Quase três arrobas É pelo jeito Tá com cinquenta quilos né Três Arroba é quinze 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 Trinta mais trinta Quarenta e cinco Tá na média de quarenta e cinco quilos Aqui ó Tinha antigamente Um tanque aqui ó Aqui cheio de peixe Aqui de tilápia ó Tinha muita Aí agora já não tem Aí Olha o bichão Aí tá bonito Aqui ó Coxa coxa Aí ó Capadinho Olha o outro capadinho E tem um pintinho Aqui no meio Aqui ó Um pintinho no meio Aqui Aqui no sítio Aqui ó Aí ó Pra lá Olha como é que tá A imbaúba Ó Conhece o que mãe Aonde Velame Velame É Remédio de que É bom pra saúde também Ah sim Mãe de remédio Ela entende bem também Sabe fazer os Olha lá que lá é Olha os capadinhos aí Tá bonito Cercadinho Pai fez Aí antes caiu a água aqui ó Mas a água aí Hoje mãe como diz Não quis mexer com a água mais Aí a água tá passando Passa no fundo ali agora Aí A sóita e cavalo É de sinal A sóita e cavalo É A que a árvore Não Essa árvore grande aí O amarelo Não sei o nome dele não Seu pai sabe Ah essa de cá Essa Essa aqui mãe disse Que é a sóita e cavalo É a sóita e cavalo Agora vamos lá na roça Lá mostrar Pra não finalizar o vídeo Antes disso Olha lá naquele milharal lá Ó Vamos lá Já passei debaixo do arama aqui ó E eles foram passar por lá Que acham mais fácil Aí ó Cercadinho aí ó Pra criar uns porquinhos aí ó O pai gosta de mexer com os porquinhos também Dá um surinho pra eles Ele leva o leite lá e Aproveita e pega o suro Aí que passa um brejo aqui ó Tem um agão no brejo aqui Nós vamos finalizar esse vídeo Lá na porteira Mostrar pra vocês ó Aqui Só trabalha aqui Meu pai e minha mãe Aqui é Só eles mexem Nós mexemos na cidade E como diz Nós vem aqui só pra buscar isso aí ó Carro de banana Aí o lugar onde mexia com Um tanque aí ó Um Aqui ó Aí ó Aqui é um cercado aqui Ó o que o meu irmão fez aqui ó Pra mexer com café Aí ó Só que acabou desistindo aí ó Fez até as mudas aqui ó Pra mexer com café Pra plantar o café ali naquela área ali ó Ia mexer lá com trator e tudo Mas acabou esmureceu Trabalha na escola também né Fica difícil né Aí tem um padrão aqui Aí tem uma área boa aqui ó Espanada aqui Escampada aqui ó Nós vamos lá no Rio Pra finalizar o vídeo na estrada Aí acabou vindo por aqui aí ó Aí ó A patrola até passou aqui melhorou até um pouquinho a estrada aí ó Vai pra lá ó Aí aqui como é que tá ó Aqui a roça Aqui a roça que mãe Mãe plantou aqui ó Pra você ver Mãe com 74 anos Mais coragem que nós Nós com a saúde toda Aqui ó Olha como é que tá bonita a roça Tá bonito A roça já cunhou né Agora é bom É ó Mas aqui mostrando a roça Que eu já Feijão Hein mãe Mas mostrando que já fez ó Aí ó Quebraram o mi aqui ó Já quebraram o mi aí ó Aí ó Fora que nós já comemos também Levou pra cidade Fez pamonha Aqui tem um canavial aqui pequeno aqui ó Faz mexe pra tratar dessa criação Então feijão plantado aqui Saracura E Saracura não é Jacu Comendo tudo Aí ó Plantação como é que tá bonita aqui ó Aí tem um canavial Olha pra lá ó Ali sim aqui a área ó Olha pra lá Aí o terreno ali tem que ir à extrema ali ó Vai ali no Corre do Rio Nós vamos mostrar lá Só pra finalizar galera Mostrando o sítio do meu pai aqui ó Tem um braquearão novo ali ó Que plantou ali há pouco tempo ali ó Plantou um braquearão Aqui ia plantar o café Ia destocar tudo pra plantar café Mas meu irmão esmureceu Desanimou Não sei não O que deu na cabeça não Preguiça não Aí ele ficou desanimado Aqui nós andando aqui pelo Canavial Ó mãe Jacu tá comendo é todo mãe Jacu Jacu tá comendo é todo Você vê Aqui deve ter uns Esse pedaço aqui todo aqui Com essa coisa aqui Essa Cercado com canavial Aqui deve ser uns Quer ver uma área de Meia hectare né mãe É uns É deve ser uns 5 mil metros quadrados Tá plantado aqui ó É muita terra viu Pra uma pessoa que tem Coragem de trabalhar Aí ó Plantação de milho Aí ó Milho Ah Nossa O bicho tá comendo é todo Mas lá vai levando tudo Ah não Não tem jeito não Olha lá Lá em cima o Jacu Os jacuzão daqui é esse grande Ah não vai dar pra ver Ele tá lá em cima Acabou voando Acabou voando É o Jacu que tá comendo Feijão aqui Mas Vai fazer o que né Os bichinhos também Da natureza Tem que Ó Olha lá ó Não sei se deu pra ver Olha lá Lá em cima Tem dois Dois que você tá vendo Mas é muitos Aqui ó Aqui é a plantação De cana De cana aí ó Olha que massa Olha o que que o Jacu Faz com feijão aí ó Aí ó Olha como é que é Olha como é que o Jacu Olha o feijãozinho Mas tá bonito aqui Mas aí ó Que jeito Jacu tá comendo tudo Na plantação Agora o Jacu O rachão já comia a roça E acabou Quebrou essa roça De poucos dias Aí ó É uma área boa aqui ó De Aí o canavial Canavial Como é que tá bonito De cana Aí ó Essa área toda aqui E eu calculo Aqui tem uns Cinco Mil metros quadrados Só esse pedaço aqui ó Que tá plantado Esse milho E essa cana Que tá plantada Aqui é três alqueiras E tem Muita terra ainda Pra quiser Cultivar nela Uma terra boa Produtiva Pena que o Jacu Tá lavando a égua Comendo feijãozinho Todinho Todinho Vai pra lá Aqui nós vamos descer Lá no rio ali Galera Pra finalizar o vídeo Então vamos chegando Mais aqui ó Passar debaixo de Sarama Aqui Atravessar Mostrar melhor Ali Deixei o povo Ali na roça Ali ó Mãe vem ali Minha esposa vem Aqui nós Aí ó Agora nós aqui Aqui a estrada Aqui ó Aí ó Limpou aqui Passou aqui esses dias Ali mora mais um vizinho Ali Não dá pra ver Cadê o mato Ali Aí ó Aqui tem uns pés de manga Olha o canavial Aí ó Canavial bem grande Aí ó Tem que ver um de moto ali Vai passar e a poeira vai subir Passou A poeira subiu Aqui mostrando mais aqui também Ali ó Um pó de luz Em breve Talvez eu vou fazer uma casinha Pra que é fora Aí ó Ali tem um Pé de mochirica Olha a criação pastando lá Lá em cima Vamos chegar logo no rizinho Aqui ó Pra nós Finalizar o vídeo aqui Vamos mostrar aqui ó Tem um Rapaz Da estrada de moto ali Lá vai Não sei o que lá vai não Tem uma moia de bambu aí ó Aqui Olha lá Um escampado pra ir abaixo As criações pastando Aqui tem uma aguinha aqui ó Que a água que passa no meio desse Breje Igual que eu mostrei lá em cima Não vai dar pra ver direito aí ó Aí a aguinha aí ó Tem uma represinha aqui ó Essa represa é da própria chuva Fiz essa represinha aí ó Tem um brejão aí ó Aí ó Uma represinha Aí a água ó Uma água boa que desce aqui aí ó Aí Aguinha boa aqui ó Lá pra cima O sol hoje tá bem quente Aí ó Tem uma moita de bambu aqui Bem grande aí ó Aí a água aqui Como é que ela desce bonita aqui ó Ó Aguinha Ó Aguinha boa Limpinha Aí vem E aqui ela Aqui é assim Ela desce aí ó Ela divide o meio do terreno E ali tem uns vizinhos que moram ali ó Você vê? Deixa eu ver se vai dar pra ver os vizinhos Amor de bambu ó Fechar o vídeo aqui galera Encerrar porque Aqui agora eu tenho que descer pra cidade Essa divisa aqui é parte de manga Um poste de luz aqui Aí ó Tá achando que talvez eu construí a casa aqui Olha lá uns vizinhos lá ó Ali uns moradores ali ó Olha lá ó Moradores ao lado ali Vou cá frente E Isso aí Mas Mãe xerica aí Aí ó Aquele lá também É porque aqui antigamente Tinha uma casa aqui também É tinha uma casa aqui ó Era aqui pra cá fora né Era do meu irmão Ah do irmão da senhora Era do meu irmão Morava daí ó A mãe da Da Lurdinha É A mãe da Lurdinha Ah a mãe da Lurdinha Jarinha no M né A senhora vê E eu tava pensando Talvez eu construí aqui ó É Olha eu vou ver direito aí